Agora ali com o Maicon, Maicon na direita, rente ali de lado, buscando agora o Léo Moura, é marcado ali pela Rascaeta, faz o passo pra Ramiro, volta pra Léo, Rascaeta em cima dele, toca pra Ramiro de novo, buscando bom espaço outra vez pra Léo Moura, já liga de novo pra Ramiro, vai chegar no fundo de campo, vai cruzar, cruzou, bateu em cima da marcação, voltou pra Ramiro, levanta a menara, o desvio de cabeça, é gol! Gol! De André para o Grêmio! Na abertura do Campeonato Brasileiro, na estreia do novo centroavante, o número 90 tricolor, não tinha ainda entrosamento, ou melhor, até nem tem ainda entrosamento perfeito com os companheiros, Mas a bola, esta, redondinha, aquela, o lugar do centroavante, pega a bola e manda pra rede, após o toque na área, André, na marca dos nove minutos e meio desse segundo tempo, o primeiro gol do Grêmio no Brasileiro, é do estreante, André Grêmio, 1x0 no Cruzeiro, Rafael Serra! E a jogada mais uma vez construída, no passe, no pé em pé, abriu pro Ramiro lá pela direita, o Ramiro mais uma vez ajudando pelo setor, cruzou, primeiro pau, desvio do Everton, e aí centroavante, lugar certo na hora certa, É assim que ele veio cumprir a missão, André, de carrinho, botou a bola pra dentro do gol, foi pra dentro do gol também, o André, abre o marcador do Mineirão, André, o camisa 90 é o nome no gol, Grêmio, 1x0, Guimarães! O gol foi do André, mas a grande jogada foi do Ramiro, uma ultrapassagem pela direita, ele conseguiu se desvencilhar do marcador, um cruzamento que teve um desvio no primeiro pau, e aí o André, no segundo pau, naquela posição do rebote, a posição da segunda bola, a posição do centroavante, pra tocar a bola pra dentro, o jogo é melhor no segundo tempo, porque as equipes resolveram arriscar um pouquinho mais, o próprio Grêmio resolveu arriscar mais, não tinha feito isso no primeiro tempo, Basta colocar um pouquinho mais de jogada aguda que o Grêmio chega lá, e chega com o estreante, importante, confiança, começa bem André, Grêmio 1x0, Eurico! Foi o primeiro gol de André com a camisa do Grêmio, terceiro dele marcado em 2018, o Tricolor vai chegando a três pontos na tabela, é líder isolado do Campeonato Brasileiro, um jogo apenas, e volta a estrear com vitória fora de casa, após dez temporadas, a última vez que o Grêmio estreou com vitória jogando fora de casa, foi em 2008, quando venceu o São Paulo na estreia por 1x0. Obrigado!